Você curte hambúrguer? Então vem conhecer comigo o Letub, aqui em Hollywood, em Miami. O Letub foi eleito em 2005 como o melhor hambúrguer dos Estados Unidos. E ninguém menos que Oprah Winfrey passou por aqui para confirmar toda essa história. O Letub divulgou no programa e aí sim, cada vez mais, o público ficou interessado em vir conhecer esse lugar de decoração tão linda e peculiar. Dá uma olhada e confere comigo. E se você gosta de aliar gastronomia com natureza, olha que incrível assistir o pôr do sol por aqui. E a partir daí, você pode ver que o Letub não é famoso apenas pelos seus belos hambúrgueres, mas que esse visual, essa decoração e tudo o que eles oferecem é um conjunto super agradável para te convidar a conhecer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Em alguns dias, eles chegam a vender mais de mil hambúrgueres. Gente, dá uma olhada, juro, é gigantesco. Vocês sabem que eu sou magali, comilona e eu não aguentei. Então, se vale a sugestão, divide esse sanduba com alguém. E você, curtiu conhecer o Letub? Hambúrguer top, vista top e o visual incrível desse restaurante. Gente, super peculiar. Então, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.